Esse ministro, Paulo Guedes, cara, lá em Davos, ele diz que o inimigo do meio ambiente é o pobre. Porque o pobre estraga o meio ambiente pra comer. Parece que é você que tá desmatando, né? É você que tá desmatando e colocando fogo na Amazônia. Só em 2018, desmataram 9 mil quilômetros quadrados. 9 mil quilômetros quadrados. 6 vezes maior que a cidade de São Paulo. É você que tá poluindo o Rio Tietê e não limpa, né? Você tem pagado a sua conta de água, água e esgoto. Mas eles não limpam o Rio nem Tietê nem Pieiros. Você tem pagado a sua água aí no Rio de Janeiro e tá bebendo barro. Tá bebendo barro por quê? Porque tem um governo omisso com o meio ambiente. É você que tá desmatando? É você que tá plantando soja? É você que tá plantando milho? É você que tá criando gado pra criar carne pra vender pra China? E você comendo ovo? Que governo é esse, cara? Quer colocar a culpa de tudo nos pobres? O inimigo do meio ambiente é o pobre. E o inimigo do pobre é esse governo. O que que você acha disso, hein? E o inimigo do meio ambiente é o que você acha 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 que você